Olá pessoal, me chamo Samela, sou aluna do Prevup Paulo Barreiros e queria falar um pouco da minha experiência sendo vestibulanda aqui no Prevup. Primeiramente, queria detalhar a competência dos professores em preparação de cada aluno, aplicando resolução de questões com o intuito de elevar o número de acertos de cada um. Entretanto, não poderia deixar de falar da redação, que para muitos é o grande medo. Graças ao Prevup, eu posso aprender passo a passo em cada detalhe de como fazer a melhor redação. Portanto, quero te dizer que vale muito a pena fazer parte do Prevup. 2024 vem aí, não fique de fora, garanta a vaga dos seus sonhos. Tchau, tchau.